Que loucura! Não dá pra ver nada, vai estar bonito demais aqui! Coelho! Defendimento! Vai para o tempo! Uma bandeira ao subindo! É isso! Vamos coelho! Benítez ganhou, nossa! Ei! Gravei, tá? Depois eu te... Ei! Depois eu te mando, Benítez! Júnior! 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 Salve nação americana! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Vini. Está começando mais um vídeo, mais um vlog. Hoje América e Corinthians. Quartas de finais da Copa do Brasil. E nosso coelhão... Da Copa do Brasil. Nosso coelhão único mineiro nas quartas finais. E essa história aí eu já vi em 2020. Eu já vi essa história. E vamos que vamos. Está um frio aqui no Indepa, mas estamos presente para apoiar nosso coelhão. Ó, a movimentação que já está aqui. Agora é o quê? 7h46, o jogo é 9h30. Então chegamos bastante cedo. Está frio, mas o pessoal parece estar esperançoso. Estou vendo um semblante de esperança que vai dar tudo certo. E vai ter Rua de Fogo, viu? Galera, já está descendo aqui já, ó. Preparando tudo para receber o time. Daqui a pouco o time está chegando, mano. Ah, velho, climão de final, mano. Que da hora isso. Estamos descendo lá para a Rua de Fogo. E é o seguinte, nação. Hoje nós vamos aqui, ó. No meio do Bololô. Portão 3. É, ué. Sentiu o calor da galera? É isso. E eu queria explicar também uma parada para vocês, galera. Que é o seguinte. Eu vi muita gente falando. Ah, mas só faz o camarote. Então isso foi uma estratégia nossa, galera. Porque a gente quer fazer o vlog mostrando todos os setores. Todas as áreas do Independência. Decidimos começar pelo camarote. Mas vai ter aqui no Portão 3 hoje. Vai ter no Portão 4. No Portão 6. Por todo o Indepa. E vamos que vamos para cima. Daqui a pouco o time está chegando. E está lotado aqui embaixo. Tá, pai? Esquece. É aqui mesmo, ó. É aqui mesmo. Daqui a pouco o pau começa a quebrar. E nós estamos aqui no meio mesmo. Estou aqui com o... Maurício. 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 Quanto que é o jogo hoje? Fala para nós. 3x0 para o América. 3x0. Quem faz os gols? É... Mastriani. É... O Benítez. Se ele jogar. Não sei se ele está escalado, né? E o Everaldo. É isso. Está confiante. 3x0 Coelhão. 3x0 Coelhão. Isso aí. Valeu. É isso. Vamos começar aí. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Já peguei meu sinalizador aqui. Vou pôr fogo para cima aqui nesse trem. Eu nem sei como que usa não, mas pegamos e vamos usar. Nós aprende aqui na hora. Você que é o responsável aí para distribuir os trem, né? É... Também. Placado do jogo hoje, meu amigo. 2x0 para o América. Um do Mastriani e um do Boi. É isso. Valeu. Vamos para cima. Tamo junto. Toca aí. Valeu. Aí, ó. E vai se criando um clima. Mano, eu até arrepio, não tem jeito Tô ansioso pro busão chegar logo Agora tá do jeito que nós gostam, tio Eu sou coelho, de sentimento não vai parar Olhe olhe, olhe 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 E bom, 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 bom Tabo limão no caminho Está chegando o mesmo Não é agora não, gente? Tem que esperar um pouquinho, gente Eita, tem que esperar um pouquinho, agora já pode. Ah, esquece tudo. Agora ficou bonito, tio. Esquece. Vamos acender esse aqui trem logo aqui. Aê! Vamos, chegou. Cadê? Nossa, tio. É o que eu tô falando, cara. Que doideira, mano. Ficou de dia. Ficou de dia. Que doideira. Tá bonito demais isso aqui. É o ônibus do Coelhão, tio. Não dá nem pra respirar, tio. Isso é América, pal. Toma. Toma. Não dá pra ver nada, vai tá bonito demais isso aqui. Vamos. Vamos, Coelhão. Não tem como. O jogador já entra pular 220 no campo. Olha que loucura. Não tem como não arrepiar, não sentir essa emoção. Eu fico imaginando que o jogador lá dentro, mano, passa mesmo. Não tem como. Que loucura. Vamos, Coelhão. Que lindo, mano. Vamos subindo agora pra entrar. Portão 3. E esse é o clima, tá? O dono da passada, tio. Hoje é Coelhão, pai. Hoje é Coelhão. Aqui em Minas, tu é quem? Coelho, né? Ah, esquece. Então vamos lá. Placado do jogo hoje. Pai, acho que dá um 2x1 pro América. 2x1? 2x1. Aloysio, boi bandido. É isso. Vou querer ver ele fazendo gol ao vivo aí, né? Isso aí. E vamos jogar uma bola junto aqui em BH, hein? Lógico. Vamos ter a passada. E vamos, Coelhão. E a marca do goleiro. É nóis, ó. Esquece. Tamo dentro mesmo, tio. Ó. Portão 3 aqui hoje. No meio do bololô. Folhetinho, claro, né? Padrão. E olha aí, ó. Toma. Toma esse gramado. Coisa linda. Olha. Ai, meu Deus do céu. Tava aqui semana passada, mas já tava com saudade, viu? Olha que doideira que tem aqui hoje, rapaziada. Vídeos em 360. Olha. Toma. Que clube do Brasil que tem isso, senhor? Só na América, ó. Vídeozinho em 360, que da hora. Com certeza vou meter meu vídeozinho ali depois. E tem mais umas paradas ali, ó. Tem um negócio de foto ali. Vou mostrar pra vocês. Olha aí que da hora. Olha aí que da hora, ó. Foteca na hora. Ó. Toma. Olha que doideira. Que da hora, mano. Coisa linda. Isso é a América. Depois também vou vir tirar minha foteca. Óbvio, filho. Aí, os caras mesmo acompanham mesmo, tio. Ah, tá com vergonha. E aí, como é que você chama? Tá bom. Vamos tirar quanto, então? Culei o Leão hoje. Ah, eu acho que é um 3x1, hein, América? 3x1? Vamos tirar a foteca aqui, então ele vai aparecer no vídeo aqui, ó. Vem cá. Todo mundo confiante. Eu também. Eu tenho que falar meu placar, né? Como sempre, em todos os jogos. Vou pensar aqui. Vou ficar, não vou falar, não tem que pensar muito, não. 2x0, América. Juninho. E boi, pronto. É isso. E bora ser feliz. Lá agora é óbvio, com certeza. Chamei a digníssima pra vir comigo, né? Até tatuagem também, hein? Quero fazer esses trem tudo aqui hoje. Vamos aproveitar, filho. Isso aqui, né? Todo time que tem esse negócio aqui não, ó. Toma a estrutura, ó. Ó. Vamos, vamos, coelhão! Vamos! É, tio, é isso. Ó, times já no aquecimento. Nosso coelhão aqui. Corinthians lá. Hoje, casa cheia, viu, rapaziada? Mas é isso, nação americana. Falei meu placar, falei, né? 2x0, Juninho e boi. Olha que da hora o resultado, galera. Já manda na hora, olha. Com o negocinho aqui, América e Corinthians. Tudo personalizado. Toma! Olha! Que isso, hein? Aí, ó. O que esse uniforme novo do América tá bonito é sacanagem, viu? Esse rosa e aquele lá de goleiro. A vontade de ter um é muito grande, viu? É isso, meu filho. Bate e volta. Eles gritam e a gente responde, tá? Ai, ai, ai. Hoje, hoje, esquece, tá? Toma! Será que o Indepa tá cheio? Sim ou claro? Times entrando em campo agora. E claro, né? Aquela parte que eu arrepio. Se liga. Toma, bandeirão subindo! Toma, bandeirão subindo! É isso! Vamos, gole! É isso! Vamos, gole! Toma, bandeirão! É isso! Que clima sensacional! E vai começar, meu. Ai, que aflição! Ansiedade lá em cima. Vai começar! É isso! Olha o jogo! Boca! O jogo já começou quente. Olha lá! Olha lá! Ai, meu Deus do céu! O coelhão tá querendo! O coração tem que estar bom hoje, hein? O coração tem que estar bom hoje, meu Deus do céu! Vai, meu Deus do céu! Impressionante que a gente não para! Olê, 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 olê Olê, 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 olê Amor igual eu nunca vi Se ganhar Vamos, vamos E nessa noite Confesso que eu tô teço, hein A Corinthians chegou ali, perigosamente, viu Coração deu uma parada Mas tá tudo sob controle Ó Treze É treze? Treze do segundo tempo Treze minutos Que do segundo tempo? Já tô ficando doido Treze minutos do primeiro tempo Caraca, agora Deu, deu certo Agora Ai, esse passo Papai Tira Coisa linda, meu, América América tá bem demais Ó, já vai dar nóis aqui, ó Já vai dar nóis aqui, ó Nada Nada Não Não, não começa não, professor Não começa Vai pra cima deles Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Olha Ai, ai Agora Nossa, meu Deus do céu Caraca Nossa, aqui ó Vamos dar uma colada aqui pra cá, né Vê que ele tá pegando Agora Júnior Agora Júnior Agora Júnior Agora Júnior Nossa, meu Deus do céu E aí Olha o contra-ataque E aí E aí Tá, né, professor? Vamos, Juninho, o nosso guerreiro. Agora. Só subir. Ai, meu Deus. Ganha, Benítez. Ganha. Nossa. Ei. Gravei, tá? Depois eu te mando, Benítez. Meu Deus. Caramba. Benítez, depois eu te mando. Caraca, mano. Que isso? Chapéu e caneta. Caraca, Benítez. Depois é só me dar um toque no direct que eu te mando. Meu Deus do céu. Abra isso. Eu tô até a ver aqui de novo. 28 do primeiro tempo. Gente, tá voando. Mas, na minha opinião, a América tá melhor. O Corinthians levou um perigo ou outro, mas a América tá chegando com mais frequência. Júninho, Júninho. Júninho, Júninho. 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 Vamos! Juninho! Vamos! Vamos! Caraca, Juninho! Vem! 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 30 minutos do primeiro! Eu estou caloso já! 30 minutos do primeiro tempo! Juninho! Guerreiro! Monstro! Ídalo! Sei lá, tudo de boa do Juninho! Sobe esse bandeirão aí! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Sobe e toma bandeirão também! Estou querendo desde o início! É isso, Juninho! Adilso! Lindo! Garotinho! Bebê! Lindinho! Já pode acabar, né professor? O jogo! Nossa! Hoje a vó! Amanhã não tem! Agora já vai acabando! Está no final já! A gente é privilegiado! De ter um Juninho no time! É uma barra! Uma barra! Baita de jogador! Eu sou! Eu sou! Amor! E é por isso que eu canto assim! Um amor! Estou gravando! Estou fingindo que estou batendo aqui! Oh! Ah! Espera aí! Eu lembro que no meu resultado eu falei gol do Juninho! Falei 2 a 0 e um gol do Juninho! Está dando nós mesmo! América é o maior! Seu futebol é sensacional! Certezas que a gente tem na vida! A gente nasce! E o Avelar nunca vai perder uma bola aérea! Boa! Cartãozinho veio, né professor? Boa! Cartãozinho veio! Tem que ter ficado em casa! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ai meu Deus do céu! Ei professor! Ei! Sai! O que? O que? 40! Olha! Olha o meu jogador caído lá! Sai daí! Nossa! Fascinato! Monstro! Joga essa bola! Sai! Meu jogador caído! Que defesaça do Fascinato! Mano! Que defesaça! A torcida está vaiando o juizão que não parou o jogo, né? É nação! Está dando nós mesmo! Caraca! Ele deu 4 minutos e já cresce! Achei bem muito, hein? Sai Corinthians! Sai daí! Fascinato! Sai! Sai! Boa! Fascinato! Olha o Juninho ganhando a frente! Ele é monstro! Eu tenho nome! Juninho! Eu te amo Juninho! Meu Deus! Não tem o que falar do Juninho mano! Juninho! 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 Monstro! 20 primeiro tempo! Tudo certo! 1 a 0! Ai você está aqui porque... Descansava! Deixe seu like! Se inscreve aqui no canal! E vai ter sempre esses votos aqui pra vocês! E é isso! Comenta aí o que você está achando! Deixe sugestões de vídeos! Vai ter muito conteúdo da hora aqui! E vamos! Se o América ganhar! Com certeza vai! Vou fazer a dancinha da vitória! Lancei a brava! Vou passar essa vergonha! Mas eu vou fazer a dancinha da vitória! Começa o segundo tempo! A América agora ataca pra cá! E já sai daí Corinthians! Sai daí já! Aí ó! É nóis! É nóis! É nóis! Deu nóis! Deu nóis! Avelar não perde nenhuma aérea! E é nóis! Suave! É isso aí! Vamos lá! Pode encerrar hein professor! Avelar! Ai ai! Tu não vai dar nada não! Oh! Não deu nada! Já recuperamos mesmo! Olha o Juninho! Boa! Acabou aí! Acabou aí! Acabou aí! Acabou aí! Acabou aí! Acabou aí! É isso! Nossa! Meu! Meu América tá jogando muito! Meu América! A caneta que o Avelar deu ali! Olha o gol! Nossa! A caneta que o Avelar deu! Fiz ele corta! É papelaria agora! Tá distribuindo caneta! Ô Marlon! Toma! Toma! Que coisa linda! Tá lindo de ver! Tá lindo de ver! Soltar a América! Vai pra cima deles coelho! Ai! Agora o Juninho! Vai! Sai daí bola! Sai daí bola! Boa! Fascinato monstro! Que isso! Meu Deus do céu! Gente! Gente! Nossa! Fascinato do céu! Que pesaça! Nossa! O homem é gigando! Monstro! O que é isso? O que o Fascinato tá cadendo? Nossa! Meu Deus! Tá demais não tá? O que é isso? Fascinato do céu! Fascinato do céu! O que é isso, mano? Absurdo! Goleiro do Brasil, fascinato! Goleiro do Brasil, fascinato! Tem uns três goleiros lá em um só! Três em um! Gente Meu Deus, que defesa Já troquei o nome dele, é Matheus Passanada Matheus Passanada Matheus Passanada A América tá jogando demais Vamos, Juninho, peitada de futebol Peitada de futebol Do Juninho Olha, e o homem tá querendo, hein Já passou pra receber Tá bom, valeu, valeu É isso aí, tá com a confiança na Globo Tem que chutar, abriu e chuta Pedrinho entrar Eita, Boi Boi e Pedrinho Sai Mastriani E Benítez Sai Mastriani e Benítez Eita, Pedrinho e Boi Sai de novo, hein Gol de cada, hein Três, sim, hein, três Pegou na bola, hein Vai pra área, Pazinato Hoje você tá no seu dia Vai que ele vai e mete o outro Oi Ia me consagrar Aí eu falei Oi, Juninho Ele não é de errar esse Quase um segundo Passou muito perto É novidade pra ninguém Mas eu sempre me surpreendo Tanto que o Juninho corre É absurdo Ele tá lá na área Marcando Daqui a pouco Ele tá aqui atacando Ele bate o escanteio E corre pra cabeça O Velar caiu aqui, ó Se eu não me engano O Nicolas tá lá no aquecimento Se eu não me engano Caramba Maidana deu uma de centroavante Saiu costurando E puxou o contra-ataque E Everaldo continua Ai, meu Deus Não possa nem funcionar Mais um Mais um Mais um Mais dois Mais três Mais quatro Quantos você quiser Ô, Passinato Ô, Passinato É absurdo Que risco Se o Passinato Não for pra seleção Eu sou um astronauta Já tô pensando É alto também Tanto que ele tá pegando Hoje é absurdo Gente Que isso Não, é sério Agora é sério Eu já perdi as contas Do quanto de defesa O Passinato já fez Mais uma defesa Agora Aí, ó A resposta É Passinato Ah É Passinato Tá absurdo Que isso Tá louco E olha quem tá no meio Da festa ali, ó Só dá pra ver as orelhas, ó Nosso coelhão Vem pra galera Olha o Marlon Aí, Pedrinho Do jeito que você gosta Do jeito que você gosta Ai, ai, ai Valeu, 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 valeu Já ganhou Excelente O que o Juninho tá jogando é absurdo Que bola recuperada do Juninho Vai Juninho Faz o seu Mais um Vem outro Juninho, ó Mas nosso capitão tá jogando muito Meu Deus do céu Caraca Que defesa do Cássio Que defesa do Cássio Andou vendo o Passinato, né Cássio Andou vendo o Passinato, né Cássio Que defesaça do Cássio Caraca Eu já tava comemorando O problema é o Juizão Cismat Dá 38 minutos de agressa Olha o Juninho querendo Vai, boy Do jeito que você gosta Eu tô gravando Capricha Ai, boy Gente 41, gente Passinato Isso Sente a coxa de novo Senta, a bola tá murcha Quem que é ali? Caído Boi É o boi, né Que tá caído ali Ó 41 O boi tá sentindo muito Pediu pra sair Porém As substituições Já foram todas feitas Vai ser feita Olha lá Como é que tá Vai no sacrifício Vai no sacrifício Não tem mais ninguém pra entrar 5 minutos Se agressa 5 minutos Meu Deus 5 minutos Se agressa Achei meio muito Mas vai passar rápido Vamo lá Só segurar um pouquinho Mais um pouquinho Só pra segurar Vai, ai, ai Passinato Vamo Excelente Vai embora, Nico É o último gás Segura a bola aí na frente Já tá podendo Na viagem da bola, professor Acaba, professor Aê Excelente Vamo Acabou A festa é nossa, nação Nossa América aberta O resto de vós que eu tenho Eu vou gastar agora Tô nem aí É isso Tô muito feliz, nação Dá nem vontade de ir embora, não Que vitória sensacional Foi um azer Foi, mas foi lindo de ver Como é bom Vim embora Aquela vitória Como prometido Vitória Tem dancinha Dancinha Ó Um a zero Coelhão É isso Tô feliz demais Vamo que vamo Vó já foi embora Mas por um bom motivo Que vitória América jogou demais Juninho Que isso Jogou muito Passinato Então nem se fala É isso galera Vamo pro segundo jogo agora É jogo importante Vitória importante Já vamo pra São Paulo, né Com uma vantagem no placar E é isso Sempre bom ganhar do Corinthians Sempre bom ganhar, né Mas da forma que foi Que é isso E o clima, né Não tem como Então é isso galera Vou ficando por aqui Nação americana Vai deixando aí seu like Se inscreve no canal E manda aí pra todo mundo Se tem um amigo Conhecido americano aí Manda Pede pra ele se inscrever Vai ter muito conteúdo assim Valeu pra todo mundo que assistiu Acompanhou E vamo que vamo E bora Coelho A voz deu uma falhada aqui Mas é isso Tamo junto Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri